O Belé, a segundos do gol do século. Atenção, o caminho é o Belé, chutou. Gol de Belé. Faltando menos de um mês para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, o comércio de materiais esportivos de Campo Mourão respira o vento, que costuma marcar época. As lojas estão enfeitadas com muitos produtos em verde e amarelo. Os estoques estão reforçados. São bandeiras, chapéus, camisetas, cornetas e bijuterias, que começam a ser usados pela população moroense. Produtos que remetem à paixão verde e amarela e que toma conta dos corações dos brasileiros neste período. A procura está sendo bem grande com os artigos do Brasil para a Copa. Muitos torcedores estão querendo assistir os jogos, torcer pelo Brasil vestindo a própria camisa. Agora falando, além das camisetas, dos bonés que a loja tem, também tem os agasalhos, agora começa a cair a temperatura. Temos muitos agasalhos, estamos recebendo novas coleções, não para de chegar e está cada vez saindo mais. E os clientes também que não tem dinheiro de comprar à vista, pode usar cartão de crédito, pode parcelar os artigos esportivos? Pode sim, nós estamos parcelando no VISA tem dez vezes qualquer artigo da loja. Quem pensa que apenas as lojas de materiais esportivos lucram com a Copa, está enganado. O setor que vende televisões de última geração teve um salto significativo, 40% comparando com o mês anterior. 32 polegadas, 42 ou até 52 polegadas é tanta tecnologia e beleza que os clientes ficam encantados. Comentaram muito devido à Copa que está chegando aí. Os preços também estão bem atrativos, as condições também estão bastante atrativas. O crescimento é cerca de cinco vezes mais do que o ano passado já, a expectativa de compra e de venda dos televisores já. Interessante também que muita tecnologia. Bastante, tecnologia de ponta, em LCD, em linha de LED, o cliente já conhece a linha de LCD, já conhece a linha de LED, Full HD. São tecnologias avançadas já para a melhor qualidade de imagem hoje. A cada dia que se aproxima da data onde a seleção brasileira participa do primeiro jogo, aumenta também as expectativas de vendas. A gente está aqui é para vender mesmo e a gente quer que aumenta cada vez mais. A gente também tem opções de pagamento, né Mar? Com certeza. Aqui o pagamento você pode pagar com 30 dias, até em 24 vezes a gente está parcelando, facilitando muito os clientes. A gente tem opções de pagamento você pode pagar com 30 dias, até em 24 vezes a gente tem opções de pagamento. E aí E aí